SPTV 2ª edição, oferecimento Uni9, a universidade comprometida na inclusão social com qualidade, inovação e empregabilidade. A saída para o feriado mais longo do ano começou difícil para os motoristas. Teve acidentes e muita lentidão nas estradas durante todo o dia. Quase 3 milhões de veículos devem circular pela região metropolitana nestes dias de folga. E nossos repórteres mostram como está o movimento de saída nas principais rodovias que levam ao interior e ao litoral. E ainda, a polícia identificou e já pediu a prisão preventiva do suspeito de matar um médico no Ipiranga, zona sul da capital. E novas imagens de câmeras de segurança mostram como ele e o comparsa rondaram o bairro à procura de vítimas na noite do crime. As ações de alerta no Dia Mundial do Diabetes. Uma campanha levou exames de graça para moradores da capital. Aqui em São Paulo, 70 mil pessoas morreram de complicações da doença nos últimos seis anos. Agora, no SPTV. Uma boa noite para você. A saída para o feriado super prolongado começou com trânsito pesado e vários acidentes no caminho do motorista. Desde cedo, as concessionárias que administram as principais rodovias paulistas registraram muitos pontos de lentidão e excesso de veículos. Do Globocop, as informações ao vivo com o repórter Bruno Tavares. Boa noite, Bruno. A seguir, no Dia Mundial do Diabetes, uma campanha na capital alerta para a doença que já matou 70 mil pessoas na cidade. E agora, o trânsito ao vivo, Avenida dos Bandeirantes. A gente vê que o trânsito é muito intenso, principalmente aqui, olha só, em direção a imigrantes. Futebol, o Brasileirão está chegando ao fim e, a partir de agora, cada rodada é importantíssima nas duas pontas da tabela. O líder Palmeiras recebe o Fluminense e pode dar mais um passo rumo ao título nesta noite. O Marco Aurélio Souza está na Arena Palmeiras e conversa com a gente ao vivo. Boa noite, Marco. Obrigado mais uma vez, Bruno. Uma boa noite para você e para você também. O SPTV termina aqui para rever alguma das reportagens. Basta ir ao Globoplay. As notícias do Brasil e do mundo estão no Jornal Nacional, hoje mais cedo, 8h15. Mais uma vez, boa noite, um bom feriado e até amanhã. SPTV 2ª edição. Oferecimento Uni9. A universidade comprometida na inclusão social com qualidade, inovação e empregabilidade. A universidade